Bom, olá! Aqui é o Instituto Fabrício e hoje a gente vai dar continuidade às nossas vídeo-aulas sobre programador web em PHP. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver aquele probleminha da aula passada, que era quando eu queria mais de um resultado que o CIMI desse. Lembrando que a função, a estrutura IF, ela me dá dois tipos de resultados, o verdadeiro dentro do bloco IF e o falso dentro do bloco ELSE. Então, só tem esses dois resultados numa estrutura IF e ELSE. A gente tem uma outra estrutura condicional chamada ELSE-IF. ELSE-IF. Essa estrutura condicional, ela me proporciona fazer mais de uma resposta, a quantidade de respostas que eu quiser, eu coloco dentro de um ELSE-IF. É uma estrutura bem simples, bem fácil de fazer e hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso. Nesse nosso exemplo, a gente pode ter uma combinação de resultados da seguinte forma, o negativo pode ser números pares, como está aqui, mas o negativo também pode ser números ímpares. Então, aqui a gente já tem dois resultados. Positivos também pode ser par e positivo também pode ser ímpar. Então, aqui a gente tem uma combinação de quatro respostas. Então, eu vou precisar de mais três ELSE-IF, mais dois ELSE-IF, para que ele possa me trazer esses resultados de quatro resultados. Na verdade, a gente vai ter um quinto resultado, porque o número zero, ele não é par, nem ímpar, nem negativo, nem positivo. Ele é nulo. Então, a gente vai ter também essa questão do zero aí. Então, a gente vai ter cinco respostas. Então, vamos criar esse ELSE-IF com cinco respostas. Então, quando a gente quer ter mais uma estrutura, a gente usa o ELSE-IF e vai colocando as regras dentro dele. Então, a primeira regra que a gente vai colocar, aqui a gente já tem, que é um número negativo par. Agora, eu vou fazer um número negativo ímpar. Então, eu vou colocar a regra. Então, o número negativo, o menor que zero, e ele não ser divisível. Então, divisível por zero, então tem que ser diferente de zero. Então, desta forma, eu estou falando para o meu ELSE-IF, que esse número não é esse aqui, já veio aqui, já deu errado. Então, ele veio para cá. Então, ele é um número negativo e é ímpar. Então, o nosso ECO, desta vez, vai ser o seguinte. Ele é um número negativo, só que é ímpar. Ok? E aí, eu venho aqui e faço outro ELSE-IF, para o meu próximo. Qual que é a condição que vai estar aqui, né? Desta vez, o número vai ser positivo. Então, o número maior que zero, vou falar que ele é positivo. E o divisível, ou seja, ele tem que ser par. Então, é igual a zero. Então, ele vai ser par. Então, agora vai ser um número positivo. Então, ele é um número positivo. E ele é par, tá? Então, esse é o ELSE-IF do número positivo e par. Se eu quiser um outro ELSE-IF, agora, para um número positivo. Só que agora, ele vai ser ímpar, né? Então, a gente coloca o ECO comercial e o divisível. Vai ser diferente de zero. Então, ele vai ser ímpar, né? Então, vou pegar isso aqui. Ele é positivo e é ímpar. E, como eu falei para vocês, a gente vai ter um quinto, né? Que a gente pode colocar o ELSE mesmo para ser ele, para falar que é nulo. Que é quando é zero, né? Então, ó. Isso. Então, quando ele der zero, vai vir para cá. Todos os outros já estão classificados aqui. Então, dessa forma, a gente tem uma estrutura SI que me traz cinco resultados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco resultados. Ok? Vamos fazer o teste. Esse primeiro aqui, a gente já viu que funcionou na aula passada. Se eu executar ele, está funcionando. Vamos agora colocar ele como sendo, né? Um número positivo. Então, ele é um número par positivo. Quer dizer que ele vai vir para esse terceiro. É o SIIF aqui, ó. Essa terceira estrutura do IF. Se eu executar, ó. Não salvei. Vou salvar aqui. Então, se eu executar, ó lá, 48 é par e positivo. Agora, se eu colocar esse número como sendo um ímpar, né? Então, ó, ímpar, positivo. Correto. 47 é ímpar, positivo. Vamos ver o ímpar, negativo, né? Vou executar aqui. Ímpar, negativo. Então, a gente já viu par negativo, ímpar, negativo. A gente já viu par positivo, ímpar, positivo. E agora, a única possibilidade, né? Posso colocar qualquer número aqui, né? Mas a única possibilidade que eu tenho agora para dar nulo, esse meu último aqui, é zero. Porque zero não é positivo nem negativo, não é par nem ímpar, né? É, ó, zero é nulo. Então, a gente testou todas as possibilidades que a gente tinha e viu que está funcionando. Então, essa é a estrutura, né, do é o SIIF, que é uma estrutura utilizada para quando eu quero que a minha estrutura IF me traga mais de um resultado. Então, toda vez que eu tiver mais de um resultado, eu posso usar aqui dentro, né, uma estrutura ELSIIF, ok? Então, essa é a videoaula de hoje. Foi um pouquinho mais rápida, né? Mas ela é uma estrutura bem simples, né? Se você não entendeu, lembre-se sempre de fazer anotações, lembre-se sempre também de tirar dúvida, né, comigo, o estrutura de vocês, me mandando um e-mail, certo? Que eu posso estar ajudando vocês a compreender um pouquinho mais como é que funciona esse ELSIIF. Mas ele é bastante simples. Se você pegou o IF, né, e o ELSI, ele nada mais é do que uma estrutura que te ajuda a obter as outras respostas, né? Então, ele é como se fosse um SI, né, ali, um IF dentro do meu ELSI, tá? Então, ele faz as comparações das suas regras, vê se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele faz o que estiver dentro do bloco dele. Se não for verdadeiro, ele testa outras possibilidades, né, até desnotar todas as possibilidades de regras, de testes que ele faça, e ele vai para o último, né, que é o ELSI, ok? Então, é uma estrutura bastante simples, a estrutura ELSIIF, ok? Então, não se esqueça, né, de ir lá no canal, se inscrever no canal, curtir o vídeo, caso você tenha gostado, e vale sempre lembrar que esse conteúdo que vocês estão vendo é da versão paga, vocês não vão ver na versão gratuita do meu canal, tá? Porque ela está somente na versão paga, ok? Então, por hoje é só, e até a próxima videoaula. Ah, e esse foi a última parte do meu condicional, ok? Então, a gente já viu o básico dos condicionais aqui. Então, a gente já vai passar para a próxima, né, etapa, que é os laços de repetição, uma estrutura condicional de repetição, tá? Então, até a próxima videoaula. E aí E aí